Amigo na voz Ela quer dançar pro outro anovinho Ela tá liberando tudo pro pai aqui Ela quer sentar pro Saski Não me separa, vadia gostosa A bababa me engoja Parece que tá com fome Cabelo dela rosa pra combinar pra pele Nossa, que delícia Ela astuta, sedutora, enigmática Só quer se beneficiar da minha genética Todo dia, toda noite, a toda hora quer me dar Vem neném do par É um herdeiro, é por isso que ela senta sem parar Jaringa ativou Eu vejo tudo até o que aí de baixo Vem me pedindo favores toda hora Relaxa, gata, não tô aqui pra ser seu protetor Essa danadinha sempre ao meu redor Como se fosse uma sombra, não para de seguir Ela se aproxima novamente Em minha presença, ela se envolve novamente Você acha que tá tudo certo assim? Então venha testar meu poder ocular Ela quer dançar pro outro dia novinho Ela tá liberando tudo pro pai aqui Ela quer sentar pro Saski Não me separa, vadia, gostosa A bababa me engorda Parece que tá com fome Cabelo dela rosa pra combinar pra pele Nossa, que delícia Ela astuta, sedutora, enigmática Só quer se beneficiar da minha genética Todo dia, toda noite, a toda hora quer me dar Vem neném do par É um herdeiro, é por isso que ela senta sem parar Jaringa ativou Eu vejo tudo até o que aí de baixo Vem me pedindo favores toda hora Relaxa, gata, não tô aqui pra ser seu protetor Essa danadinha sempre ao meu redor Como se fosse uma sombra, não para de seguir O som dela se aproxima novamente E minha presença ela se envolve novamente E você acha que tá tudo certo assim Então venha testar meu poder ocular E você acha que tá tudo certo?